Fala pessoal, tô começando mais um vídeo aqui no canal, hoje um vídeo que tem tudo pra se tornar uma série aqui se vocês curtirem o conteúdo, tá bom? Eu vou trazer pra vocês as maiores promessas pra 2023 do Bodybuilding Nacional, pra você que ama esse esporte, que curte esse esporte, é muito bacana você ficar antenado e saber quem que tá vindo aí, né cara? Quem que tá chegando junto ali. Então, eu fui pesquisar na internet bons atletas que estão subindo nos campeonatos aí e encontrei alguns que são treinados por figuras conhecidas de vocês. Então, vou contar quem são esses atletas, separamos seis pra esse primeiro episódio e quem são seus respectivos treinadores, ok? Eu queria começar com esse carinha aqui, ó, Renan Swagger, Renan Swagger, tipo Schwarzenegger, entendi Renanzão, muito bom trocadilho, cara. O moleque tem 18 anos, ele é treinado pelo Johan, tá? Grande Johan. O Johan tem um estilo bem particular de treinamento e que imprime físicos bem poderosos, cara, nos seus atletas, assim, né? Vamos ver esse molecão, 18 anos, cara. Pô, é bom, hein? É bom. Tem um físico estético, longilíneo, que remete bastante à Golden Era, assim, né? Pela forma que ele posa, sim, mas também pela composição corporal do shape dele, né? Lembra um Arnoldzão, assim, no começo de carreira. É bem legal, ó. Tá bom, maçudo, hein? Toma muito o Venom, não que o bagulho é forte, hein, ô Renan? Vamos ver aqui, ó. Aí, aí tem um videozinho, ó. 14 aos 17 anos. Porra, o moleque treinava no... Caraca, o moleque treinava com coisas bem remotas. É bom, Renanzão? Porra, tá mandando bem pra caramba. De 14 pra 17, ó, treinando do jeito que... Cara, é isso que eu falo, né? Quem quer dar um jeito mesmo, velho? Não tem como, mano. Não tem como. Tem outro vídeo dele ali, ó, na mesma luz. Ah, não, foto. Treine e trabalho até poder fazer essa ligação. Vai. Nossa, que foda, velho. Que foda, mano. Eu achei que ia vir um memizinho, tá ligado, de zoeirinha. Porra, foda, mano. Ali é o Leon Edwards ganhando o título dele do UFC. Ele que não era cotado nem nada, conseguiu ganhar. Ele tava ligando pra mãe dele pra informar que ele era o campeão. Então, puta mensagem, Renan. Ó. Competiu lá no Sardinha Clássico, velho. Massa. Porra, post foda. Físico foda. Moleque promissor. Tá aqui, ó. Criador e criatura, pra quem quiser conhecer. Esse aqui é o Johann Schatz, austríaco, que mora aqui no Brasil. Já competiu no Mr. Olympia. Tem uma história ilibada dentro do fisiculturismo mundial. Super reconhecido, renomado. E nos brinda com a oportunidade de morar no Brasil. Então, quem estiver procurando um treinador de altíssima categoria, treinador Johann Schatz. Vou dar um like, vou dar um follow aqui, ó. Follow back. Pronto. Tava me seguindo já. A gente tem que dar moral. Próximo, próximo, próximo. Estamos aqui com o Otávio Handley. Handley. Tá? Eu vi foto desse menino que ele ganhou um campeonato recentemente. E aí fui ver Bingo, atleta do Gorgonoid. Gorgonoid produzindo crias, hein, Gorgô? Ó, parabéns, mano. O Gorgoto que pega pra fazer, faz direito, né, velho? Isso que é foda, mano. É um cara realmente que se reinventa, tá? De novo, fazendo uns vídeos bons pra caramba. E é legal porque, assim, com todo respeito, gosto dos canais de informação, de notícia e tal. Mas você poder ter um rosto te dando notícia e um ponto de vista é da hora. É da hora demais. Aqui tá o Otávio, ó. Otávio até é shapeado, hein, velho? Cintura super fina, né? E uma coisa interessante, né, que é essa linha de cintura que ela abre na mesma direção que a dorsal. Então ela colabora pra uma pose clássica como essa que ele tá fazendo aqui. Já pela sua construção genética, né, mano? Então, ó, a linha de cintura dele vem abrindo e emenda com um serrátil aqui. Que já vira, né, todo aquele arcabouço da dorsal. Muito foda, cara. Shape bonito. Meteu a bigodeira, né? Que é pra representar aí a era Bumstead de atletas clássicos. Vamos ver aqui o shape dele. Ó, é bocado, velho. Que louco, né, mano? E eu não imaginava um físico assim quando eu vi aquela foto, né? Ele consegue ser hard quando ele quer, quando ele contrai, quando ele empelota. E consegue ficar bem clássico quando ele atenua as linhas dele através da pose, cara. E eu acho que ele ganhou um show overall. Pelo que o Gorgonoid me contou, ele ganhou um show overall. Não sei se é esse aqui, creio que não. É, creio que não. Mas tá aí, ó. Shape promissor. Cara completinho. Shape bonito. Tá aqui, ó. Acho que esse aqui foi o overall dele, ó. Ah, vamos ver a apresentação. Excelente coreografia, cara. Bem calmo, com o passado. Seguro, né? Nota como um semblante, cara, seguro. Com o olhar certo, na hora certa, ele faz você ter uma presença de palco ali, né? O Otávio, ele não precisou fazer carão, coisa do tipo. Ele manteve, ele deve ser mais comum pra ele ficar com essa aparência mais séria. Ele manteve aquilo, então ele olhava na hora certa. Ele encaixava a pose e olhava pra ver a reação das pessoas. Tá com calma. A apresentação, cara, muito boa mesmo. Dá pra melhorar um pouco as poses, obviamente, né? Ele consegue ter fluidez, mas na hora da pose ele ainda puxa pro hard, né? Ó, nota que ele gira o quadril e trava, assim, né? Ele não para smooth, como ele se movimenta. Então isso é uma coisinha que dá pra melhorar, mas assim, chega a ser ridículo a gente querer falar disso. Que é um detalhe tão pequeno aí, tá bom? Então fica aí, pessoal, ó. Então, ó, aqui, ó. Otávio Handley. Tá bom? Atleta do Gorgonoide. Parabéns, Gorgon. Temos uma mulher aqui agora, a Franciele Kawashima. A Franciele que é o seguinte, cara. Eu tava conversando com o Raí sobre esse quadro que eu tô fazendo e ele falou assim, cara, eu tenho muitas atletas boas que serão revelação, que já competem. Porém, eu tenho uma menina que nunca competiu e que eu acho que vai se dar muito bem. E aí ele me mandou o perfil da Franciele. E realmente, a Franciele nunca competiu, mas dá pra gente ver um pouco o quanto ela tá em rota de colisão pra ser uma boa atleta mesmo. Ela tem... aqui tá um vídeo pior de se avaliar, mas creio que aqui... É, olha a qualidade muscular da moça. Muito densa, muito densa. Ó, vamos pegar a foto pra gente ver o shape. Aqui, ó. Ó, não é uma atleta, tá bom? Não competiu ainda. Comecem por isso. Olha a densidade de glúteo e quadríceps dessa mulher, cara. É uma coisa assim, realmente que você já... Só vê em atletas que já passaram por rebote, que já competiu, né? Que o corpo já deu aquela respirada, comeu de novo, reidratou. Cara, é muita densidade, velho. É muito densa. Tá ela aqui, ó. Pelo visto... é namorado? Deixa eu ver. Férias com... é o amor. Fer, Marques e Santana. O maluco é brabo também, hein? O maluco é brabo, velho. Largo, ó. Você vê que não é um marombeiro, é um atleta, né? Pela densidade, largura de coxa. Nem era pra avaliar o cara, mas o cara é bom. Ó, mas olha aqui, gente. Esfera de coxa pra uma menina que provavelmente vai pra wellness, né? Ela vai ter que trabalhar um pouquinho a linha do core dela, porque ela tem a estrutura óssea mais larga, tá vendo? Muitas meninas acham que assim, ó, minha cintura é larga. Mas, na verdade, é um problema ósseo, né? A caixa torácica dela é maior, o que faz com que o tronco dela fique mais bonito, porém, faz com que ela tenha que tomar cuidado com a linha de cintura, porque uma vez que a caixa torácica dela é mais larga, a tendência da cintura é acompanhar aquilo se você não cuidar. Então, ela é um ponto dela. Porém, dá pra gente ver que ela tá aqui, provavelmente não num off, mas ela não tá no extremo de seca, né? Então, isso dá muita margem pra avaliar que ela realmente... Ó, aqui o tamanho do quadríceps da moça, velho. Nossa! Tá vendo o que eu falo aqui da cintura, ó? Olha como a cintura dela tá super fina, porém, você vê que a caixa torácica dela já abre normalmente por causa da estrutura óssea, porque aqui ela tá com os ombros pra trás, ou seja, com contração, né, da dorsal, com adução das escápulas. Então, não é dorsal que tá saindo ali. Vocês entenderam? Tipo, ali é realmente a estrutura óssea dela mostrando que ela é maior. Então, o que acontece? Uma estrutura óssea de tórax com uma estrutura óssea larga de quadril, a tendência, se você não cuida pra ter um afunilamento ali, né? Aquele aspecto de ampulheta, é que ele faça uma linha reta. Às vezes treinando demais, tomando muito esteroide, ficando muito grande, muito rápida, né? A parede muscular hipertrofia também, você perde aquela região ali. Ó, Franciele Kawashima, é isso? Kawashima, tá aí, ó. Tá aí o talento que pode aparecer na Wellness nesse ano. Tá bom? Atleta do Raí Milé. Muito bom. Vamos para o próximo atleta aqui. O nome dele é Michael Divon Niehrues. Sei lá, mano. É alemão, então deve ser Neuhes. 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 Sei lá, alguma coisa assim. Bom, o Michael, cara, ele me chamou a atenção porque eu conheço o treinador dele, o Andriel. O Andriel é um menino que a gente conhece há muito tempo, cara. Nem dá para chamar ele de menino, é um baita treinador já, tá? Mas, pô, eu vi ele antes dele estrear nos palcos, tá ligado? Ele que é apelidado carinhosamente por mim de sereio, porque eu nunca lembrava o nome dele, a não ser que eu partisse da palavra Ariel, para eu lembrar que era Andriel, e aí eu liguei ele à sereia. Ariel, entendeu? Então, para mim, ele é o sereio. Agora todo mundo sabe. Tudo bem. E, pô, o cara está mandando benzão como treinador. Na moral, tá? É um cara que apareceu não faz tanto tempo, assim, no cenário, e já está com atletas da qualidade desse mano aqui, ó, que é o Michael, velho. Porra, esse moleque é bizarro, irmão, na moral. Esse moleque é bom para c... Completíssimo, linha de cintura amarrada, desenvolvimento. Tem um filtrinho aqui, tá? Tem um filtrinho aqui. Mas não dá para você fazer milagre nas imagens. Então, cara, coxa repartida, larga, densa, braço nas proporções corretas, uma abertura de dorsal difícil de se ver hoje no mundo, né? Tá, poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento de bíceps, né? Uma divisão melhor de braquial aqui. Mas a gente está falando de um cara que é promessa, né? E que já tem uma qualidade, um semblante de atleta profissional. Olha aqui, cara. Olha aqui, velho. Não. Eu estou viajando muito no que eu estou falando? Está maluco, cara. Olha aqui, olha aqui, velho. O shape do cara. Não, Michael. Pra mim, vai ser pró muito rápido. Vai muito rápido, tá? Não conhecia ainda. Se ele é um velho conhecido de vocês, vocês me perdoem. Mas, cara, bizarro. Muito bom atleta. Está aqui, ó. A Michael Divan Neuhas. Sensacional. Treinado pelo Andriel Caruso. Vou deixar o Instagram do Andriel aqui, ó. Está fazendo um trampo bem foda. Esse moleque aqui, ó. O pequeno sereio. Esse aqui, Andriel Caruso. Tá bom? Lembrando que se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, cara. Apoie o nosso canal aqui. Isso ajuda muito a gente. Principalmente compartilhando esse tipo de vídeo aqui. Tá bom? A próxima aqui, ó. Opa, me segue, mano. Follow back. Esse aqui é o Santiago. Só que eu não sei o nome dele. Aqui está Mahana. Pô, molecão também, tá? Como vocês podem ver aqui. Ele é atleta do Fabrício Pacholocchi, cara. E aí, assim, quando vem um atleta de Fabrício Pacholocchi, você tem que parar pra ver. Não tem como, né? E é um moleque, cara, que nunca competiu. Olha que massa. Puta shape clássico, velho. Puta shape clássico, velho. É um Arnoldzinho miniatura, cara. Sabe? Pô, cinturinha, vácuo, tudo dominado. Moleque jovenzão, né? Você vê que ainda falta aquele thickness, aquela grossura, né? No peitoral, por exemplo. Mas olha, cara. É assim. Pô, peitoral você enche, cara. Não é tão problemático assim, entendeu? Porque dá pra encher ali. Por mais que ele não tenha o melhor peitoral do mundo, vai ficar massa pra caramba. Que não é o caso. Ele tem peitoral, né? Olha aqui, ó. É mais o efeito mesmo dele ser jovem e não ser tão gigante ainda. Mas, cara, absurdo, velho. Muito bom. Meteu um efeitol aqui. Parece aquele filme de terror japonês, sabe? Que o bicho vem mexendo, você fica assim, ó. Pra você ver, nem é uma coisa tão aterrorizante e você fica morrendo mesmo. Cara, linha de cintura boa, braço bom. Foda. Santiago, queria saber se esse é o nome dele ou se é sobrenome e tal. Pô, aqui tá muito geração Z, né, Santiago? Tá muito geração Z. Ninguém nem comentou. Vou deixar um primeiro comentário aqui pro C, então. Será que dá? Pô, não dá pelo computador, cara. Muito geração Z, mano. Ó, eu curto mais essa versão sua aqui, ó. Mais wild, sabe? Com sangue nos olhos e vontade de ser um atleta muito pica e um modelo fitness da hora, tá? Combina mais. Ó, molecão treinado pelo Fabrício Pacholoc. E se o Pacholoc tá colocando a sua confiança nele, eu acho que a gente tem que pôr também. Última atleta aqui. Opa, falou o Beck? Como assim? Lógico que eu te sigo de volta. Pô, eu fiquei surpreso, na verdade, que eu ainda não conhecia tão a fundo o trabalho da Brenda. Fiquei com um pouco de vergonha, pra falar a verdade. Sabia que ela era namorada do Super, mas nunca tinha parado pra ver a carreira dela. Conheci da melhor forma possível, ou da pior, porque eu demorei muito, mas conheci com ela vencendo títulos. Ela acabou de ganhar no Brasil, ó, treinada pelo Ricardo Panaim. O Ricardo, especificamente, é um cara bem ponderado sempre, mas ele bota muita fé nessa menina. Muita fé nessa menina. Então, um cara que já ganhou o Olímpia quatro vezes, eu acho que ele pode, né, se pronunciar. Tá aqui, ó, a Brenda que tá classificada pro Olímpia. Não é uma promessa, né, o Ricardo? Vamos combinar, né? Ela é uma realidade. Tá indo pro Olímpia e tal, né? Mas tá aqui, ó, a qualidade da Brenda. Olha, mano, olha, meu. O desafio sempre é o seguinte. Às vezes você vê uma menina que tem essa marcação, que ela tem, por exemplo, aquele detalhamento que divide o glúteo sem você precisar chamar a pose e empinar demais. Ela tá numa pose ali meio que normal, até no espelho, e pô, e o glúteo marcando, desenhando. Pô, isso é um padrão de definição muito grande. Porém, qual que é a grande dificuldade? É você conseguir isso com esse volume de glúteo. Porque você chega nessa definição, mas normalmente o glúteo tá flat, cara. Sabe? Ele tá, assim... Ele tá cansado. Ele tá sofrendo o preço que você teve que pagar pra ele chegar naquela condição, né? E o que que faz de um atleta, uma excelente atleta, uma atleta profissional? Ó, ó o desfile. É exatamente essa condição, ó. Ela parece lean, ela parece pequena, mas ela tá lotada de músculos quando você avalia. Ó, ó como a cintura dela fica fina, por quê? Porque tem glúteo. Tá vendo? Ó, quando ela posa de lado, ela consegue todo o balance do glúteo e você consegue ver toda a divisão. Ó, tá vendo? O glúteo sobe, ele cresce. Ele não some, ele não tá só... Ele não tá só cobrindo a sua estrutura óssea, ele tá realmente saltando na sua estrutura óssea, né? Excelente atleta. Brenda, perdão por não conhecer... Eu sabia quem você era, não sabia que você era. Esse furacãozinho na categoria biquíni vai tá no Olímpia. E, meu, Panaim colocou o selo dele ali de qualidade, cara. Vamos ficar de olho nessa menina. Tá bom? Meus queridos, esses são os maiores talentos do Bodybuilding Nacional pra 2023. Parte 1. Eu tenho mais gente aqui que eu pesquisei e que isso aqui não foi feito por ranking nem nada, mas eu tenho pelo menos material pra mais uns dois vídeos como esse. Porém, só vou fazer se eu realmente ver que a galera gostou desse tipo de conteúdo aqui, compartilhou, comentou, sugeriu novos atletas pra eu procurar e tal, tá bom? Então, senta o dedo no like, aí ajuda o canal a crescer. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou. Falou.